Música De 2002 até 2010 já perdemos 28 lideranças e 14 crianças que mataram cruelmente Meu nome é Ládio Verão Filho do cacique Marco Verão assassinado em 2003 Meu nome indígena Alarta Perendê O meu povo Kaiowá Guarani Sofreram, quase todos nós sabemos Há esses 500 anos, 511 anos Continuam sofrendo A gente tem 43 áreas indígenas Reivindicadas pela FUNAI E essas áreas indígenas já foram identificadas Algumas já foram homolongadas Algumas já são reconhecidas pelo ministro E outros ainda a ser a identificação Ainda falta a identificação e ainda Algumas partes ainda falta a conclusão dessas identificações Que ainda os antropólogos ainda não entregaram E tinha prazo para entregar Olhando agora para a nossa Constituição Diz que o prazo é para 5 anos entregar todas as áreas Fazer a demarcação para a área indígena Para todos os índios do Brasil Que é uma carta magna do país Não está sendo respeitada E não está sendo cumprido O que se vê hoje Nas nossas terras Ali em Mato Grosso do Sul Onde o pé de cana vale mais do que o índio Vale mais do que uma criança indígena Onde o boi vale mais do que uma comunidade indígena Onde o pé de soja tem mais valor E as nossas terras hoje Estamos assim cobertas De vários outros empreendimentos Por enquanto construíram 18 usinas Em cima das terras indígenas Ali em Mato Grosso do Sul Mas no total são 40 usinas para ser construídas Não se vê mais mato Além de cana, soja e boi O próprio prefeito de Dourados Murilo Zawit Está trazendo um empreendimento Uma usina de gás Duas, aliás, vai ser quatro cidades Contempladas por essas usinas E mais essas usinas Vão ser construídas em cima da terra indígena Ali onde nós estamos A gente tem muitas doenças A cana podre é jogada Em cima do broto de cana E isso corre tudo para a água Onde nós utilizamos aquela água A gente depende do nascente de água E hoje está aparecendo muita doença Nas comunidades indígenas A usina desvastou tudo, né? A cabeceira da água Aí acabou Aí joga um veneno secante na beira dos rios Aí aquele veneno cai tudo no rio Aí dá diarreia Vômito nas crianças Quando o avião vem e joga por cima Lá na Taquara da mesma forma Em Carapó Na aldeia de Carapó Da mesma forma Vem até na beira da divisa Entre a aldeia e a carna E o avião passa Não se liga Dá aquela volta Uma nuvem De veneno em cima, né? Eles têm umas quatro organizações O Recovê é uma das organizações O Afarmaçu é outra Mais duas associações que eles têm Que foi criada agora há pouco E dessa forma eles estão se organizando Para não entregar A terra para nós E a briga nossa Não é para que seja demarcada Todo o Mato Grosso do Sul A briga nossa hoje Aonde viveu O nosso antepassado Aonde viveu Os nossos ancestrais É essa terra que a gente queremos de volta Que não são grandes É aquele pedacinho que hoje a gente está reivindicando Está chorando por ele Que a gente hoje derrama sangue por ele Muitos não entendem Quando se trata O que é uma área O que é um indígena Ou então o que é índio Porque o índio está lutando pela terra É para sobreviver Da terra é que nós vamos tirar o nosso sustento Mas Infelizmente está ficando difícil para nós Perdemos De 2002 Até 2010 Já perdemos 28 lideranças E 14 crianças Que Mataram cruelmente Com massacre Com balas de borracha Com balas E E ainda continua Perdemos já o cacique anísio Não achamos O corpo Do filho Dele Da esposa Dos dois netos dele Não foram encontrados Até hoje Perdemos o professor Um foi achado o corpo O outro também Não foi encontrado o corpo Até hoje As famílias Pede justiça Hoje nós estamos aí Ameaçados de morte Cinco lideranças Estão aí Na mira de uma elite Que se chama Lá no estado de Mato Grosso Sepriva a segurança Que os fazendeiros contrataram Além disso Alguns polícias também Chegam Atacaram Não chegam Avisando que vai atacar Vai acabar Ou sai correndo Vai embora daqui Eles não avisam Chegam atirando Já chega Atirando na criança No idoso Quem corre Quem não corre Já morre ali mesmo Será que precisa Tombar dois ou três lideranças De novo Para poder atender Será que precisa Morrer mais liderança Para depois atender Será que A Dilma Não tem lágrima Para olhar Para aquelas crianças Quando A bala de borracha Entra no corpo Dessas crianças Será que a Dilma Não tem Será que a presidência Dilma Não tem lágrima Eu acho que tem Porque ela é a mãe também E nós Como pais Sabemos Como nós Sofremos ali O que nós pedimos Hoje É a homologação Da nossa terra E esse Presidente da FUNAI Hoje Porque o nosso Caiuai Guarali Tem tratado Que é uma arte indígena Não Não trabalha Com indígena A FUNAI É uma porta Fechada Para nós A todas A autoridade A todos Os juízes Deputados Senadores Presidentes Que sinta Na pele A nossa dor Nós somos Desta terra Nós vivemos Nesta terra Nós Osofruímos Desta terra Porque a terra É nossa mãe E nós vamos Lutar por ela Até o fim Não adianta Nós não vamos recuar O povo Guarani Caiuá Não vai recuar O povo Guarani Caiuá Não vai recuar O povo Guarani Caiuá Não vai recuar Tchau Tchau